Olá, meus lindos! Espero que vocês estejam muito bem na Santa Paz de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal. E hoje, o nosso vídeo é nossos recebidos, tá? Do parceiro do canal e fornecedor Milton Cortes em chinelos e acessório, tá? Ele que tem uma loja física no Brás, lá na rua Cavalheiros 206, Boxe 1, Brás, São Paulo. E também tem o número do WhatsApp para que vocês tenham acesso mais rápido para quem faz compras de forma virtual, tá? Que é o 1195-814-8932. Ok, meus amores? Fora o que eu terminei de falar, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Endereço, telefone, tudo certinho para você que gosta de fazer suas compras de forma bem segura. O Milton é uma pessoa de confiança, tá? E de muita responsabilidade. Então, meus amores, olha só essas lindezas de pelúcia. Olha que rico esse tom de pelúcia, gente! Olha esse vinho maravilhoso, o branco, o preto, marrom, azul, ok? Coloquei diversas tonalidades de pelúcia lisa e incontáveis também pelúcias de estampa, tá? Pelúcia estampada. Vocês encontram com o Milton cortes em chinelos e acessórios. Meus amores, e aqui também o Milton mandou cabedais de esferas, tá? Olha que coisa linda, olha só esse vinho, o preto, tá? E esse espinho, gente, olha essa bailarina, que coisa linda! Para fazer um chinelo infantil, fica da hora também, fica para uma adolescente também ficar muito lindo. Ou um adulto mesmo que queira, né? Gente, vem tudo sempre muito bem embalado, tá? Eu tiro da caixa porque é mais fácil para a gente mostrar e perde menos tempo, tá? Olha que coisa rica, gente! Maravilhoso esses cabedais no feltro, tá? Laços, tá? Esses laços de metal que eles têm, ó, as garrinhas e eles são muito da hora, sempre tá... Todo mundo gosta desses laços, né? Borboletinha. Olha que linda, gente, essa borboletinha. Eu amei essa borboletinha. Olha que rica. Que fofa, que mimosa, tá? Muito linda. Nós temos também cabedais aqui infantil. Olha só, gente, como é que o material do Milton vem, tá? Super bem embalado. Vou até meter aqui a ponta da tesoura para tirar. A caixa vem super bem fechada, tá? Sempre vem tudo bem arrumadinho. Olha que lindo, gente. Que fofo, que mimo para chinelo infantil. Um cabedalzinho do Snoopy, tá? Nós temos várias novidades de quingentes. E essa esfera também que é muito linda. As clientes amam essas esferas, tá? De metal. E no estraz, elas são muito ricas, muito lindas. Aqui nós temos uma outra cor de cocá. Olha aí, gente. O que eu sempre falo, que o material do Milton, ele envia assim de forma bem responsável, tá? Vou tirar aqui, porque é para mostrar a cor desse cocá. É muito lindo esse cocá, viu? Olha que rico. Olha que rico, gente. Sem palavras. Eu acho muito lindas esses cabedais de cocá. Tá? E nós temos os abacaxisinhos também, ó. Só que diferente com os emojis. Olhinhos apaixonados dos emojis. Está em alta também. Olha que gracinha, gente. Que fofinho. Muito fofo. Eu amei. Agora, tchan, 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 tchan. Tem uma coisa que eu amo e lancei no canal já faz um tempo. Olha, gente, esses girassóis. Muito lindo. Você faz rapidinho um chinelo com esse girassolzinho de metal. Viu? Ele é com pino, tá? Isso tudo e muito mais vocês vão encontrar com o meu fornecedor, tá? Olha aqui, ah, tá. Também aqui, ó. Pra fazer chinelo náutico, tá? A âncora e o leme. Eu até tenho essas aulas, mas com diferentes, tá? Com pingentes diferentes. Com uns que são menor um pouquinho. Olha só, gente, de perto. Olha que coisa rica que fica. Muito lindo, né? Milton, meu querido, muitíssimo obrigado, tá? Chegou tudo super bem embalado. Eu agradeço. Ele me mandou também essa carinha de onça aqui. Muito obrigado, Milton. Eu nunca fiz nada com a carinha de onça, tá? E agora o Milton me mandou. Claro que a gente vai ter coisa no canal diferente. Olha que rica, gente. Que linda. Muito fofa, olha. Eu amei. Divina. Ela é de metal, cheia de estrais, tá? E também esse laço, esse coração aqui de metal. E olha. Pra você fazer um chinelo pra dar pra mamãe, que nunca sai da moda. A mamãe nunca sai da moda. Fica muito chique, né? Muito show. Então, gente. Tem bastante coisa. Cabedais de metal. O que o Milton me enviou. Gente, olha só isso aqui. Tesoura. Você precisou. Tesouro, o Milton também dispõe na loja. Cola a legítima, tá? Fio de seda. Fio de seda que geralmente em todos os chinelos atual a gente tá usando bastante, né? E isso também vocês encontram com o Milton Portes em chinelos e acessórios. Pérolas craqueladas. Beige. Branca. Pérolas de 03 mm. E pérolas de 04. Gente, muito obrigada. Muito feliz, tá? Muito obrigada, Milton. Que Deus continue nos abençoando, tá? E meninas, continuo a falar pra vocês. Não perca tempo. Precisou de material, de acessório pra fazer os seus chinelos e etc. Pra fazer suas chuchinhas, pra fazer suas tiaras, né? Pra fazer suas presilhas de cabelo. Então, vocês podem estar ligando pro Milton ou indo direto na loja física, tá? Milton, muito obrigado mais uma vez, tá? E, gente, o nosso vídeo foi isso. Espero que muito que vocês gostem, tá? Gostou, deixa um like, comenta, compartilha. Inscreva-se no canal. Ao inscrever-se, põe o sininho pra tocar. Que é pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que serão lançadas no canal. Ok, meus lindos? E uma outra coisinha. Eu vou deixar o link das minhas redes sociais na descrição do vídeo. Para que vocês possam estar me seguindo e assim me acompanhando. Acompanhando tudo que é lançado no canal. Ok, meus amores? E vou deixar o endereço da loja física. O número do WhatsApp, do fornecedor do canal, que é o Milton Cortes em chinelos. Ok, meus amores? Agora, meus lindos, sinto muito a dor do parto. Mas terei que partir. Beijos no coração de todos, tá? Fiquem com Deus. Porque agora eu, ó, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.